Zagor Nova Série Total quase 300 páginas Com o Jacopo Rausch no texto E o Giovanni Cedioli nos desenhos Os desenhos do Giovanni Cedioli e Marco Verne Fazendo a arte Aqui quem a gente vai acompanhar O próprio título já dá uma díclas São vikings Existe dentro de toda essa ideia Mais fantasiosa do cenário do Zagor Algumas criaturas diferentes Não descobertas Vai tentar trabalhar com esses mistérios Da primeira metade do século XIX Onde o próprio Estados Unidos Ele não era completamente conhecido Dos ocidentais Então O lance da descoberta Ele é bastante explorado Na ideia No cenário do Zagor Uma das coisas que eles tem São um grupo de vikings Que vieram pra cá Há muito tempo E vivem nesse No novo continente Já se encontraram O Zagor já se encontrou com esse grupo Várias vezes E ele é bastante amigo do rei O rei Guthrum E todos os Ou praticamente quase todas as pessoas O primeiro encontro deles Foi um pouco mais Complicado Até porque não era nem o Guthrum Que era o rei Naquele momento Mas a partir de então São relações bastante amistosas O rei é muito bonachão E divertido Embora Tanto o rei Quanto os seus súditos Os seus guerreiros São Extremamente Competentes E eles enfrentam Hordas e hordas De inimigos Todos eles De certa forma Existe um tom leve Inicialmente Onde a gente pode encontrar Eles brincando De dar empurrada Um ao outro Em bares Bem, esse é o tom inicial Da história O que acontece Na realidade É que o Guthrum E os seus guerreiros Saíram de Nova Vinland A caça De um De um Viking Do grupo deles Que era Um aprendiz Do líder religioso Que foi morto Por esse aprendiz Esse líder religioso Esse garoto Que matou O chamado De Nova Vinland Ele estava Indo por caminhos Mais obscuros Lendo E aprendendo Runas Que vão Entrar Envolver o sul Submundo Das mitologias Nórdicas E isso Quer dizer Que uma das coisas Que ele faz É ressuscitar mortos Esse garoto Ainda faz Aliados Entre grupos Indígenas Que são Renegados E que Matam Qualquer Qualquer pessoa Que eles veem Pela frente São mais nômades E vão atacando Tanto colonos Brancos Quanto Os Vários Povos originários Que estão Espalhados Principalmente Nesse No Canadá Norte Dos Estados Unidos Onde fica Onde A Nova Vinland Se localiza Nessas Imediações Bem O Gautron Ele vem Pedir ajuda Para o Zagor Aí vai o Zagor E o Chico Tentar Ajudar E evitar Que isso Aconteça Sempre Acompanhados Do outro Pupilo Do outro pupilo Desse Desse Xamã Que é O pupilo Bonzinho E ele vai guiando Através Das suas Visões É uma história Bem divertida Ela começa Num tom Mais leve Com essas Essas brigas De bar Mas As coisas vão Ficando cada vez Mais complexas Com as Alianças Traições E massacres Que vão ocorrendo No decorrer Da história Bem Bem legal Gostei Gostei bastante O Zagor Toda essa sequência Do nova série Ela Pegou Umas Histórias Muito boas É uma pena mesmo Que a revista Tenha sido descontinuada Pra vocês terem ideia Essa história Foi publicada Em setembro de 2023 Então já faz Bastante tempo E bem Agora Falta a gente Torcer Pra que Talvez Eles retomem Esse formato Do nova série Esse ano Provavelmente não Mas quem sabe 2025 Ou qualquer outra editora Resolva pegar As edições mais recentes É uma pena Que Em se tratando De última edição Não teve nenhum texto Introdutório Ou final Qualquer coisa assim Pra dar Mostrar uma trajetória O Zagor é um personagem importante Poxa São 670 edições Na Itália Muitas delas Se não Todas não Mas a maioria delas Foi publicada pela própria Mythos Custava ter um textinho De despedida Pelo menos Enfim Nem que Usa Contra capa É que está usando Todas as capas Também né Enfim Acho que não ia matar Ter um textinho Desse Uma página Mais Um caderno A mais Com alguma Alguma Questão mais De despedida Do personagem Bem Outra série Que eu gosto Pra caramba É dragoneiro Essa felizmente Está indo bem Ou pelo menos Esse ano tem toda aquela polêmica Que diminuiu o número de edições publicadas no Brasil Foram previstas apenas 6 E isso é muito pouco mesmo Pensando que está de 2 em 2 já Dentro de cada revista nacional E que De 2 em 2 Se publica 3 Quer dizer que só publica 6 Das 12 Que são da Itália E talvez essa matemática Embora simples Eu falando Soltando números Tenha se tornado complicado Mas enfim O que acontece É que a gente vai ficando mais pra trás Ainda quando estava Numa pegada Um pouco mais Um pouco mais saudável E de aproximação Aqui a gente vai ter As edições 26 e 27 italianas De julho e agosto De 2015 Bem São duas histórias completas A primeira do Stefano Vietti A segunda também é do Stefano Vietti Não A segunda do Luca Enoch A primeira do Stefano Vietti Com Alfio Buscalha A segunda do Luca Enoch Com Luca Malizan São duas Duas histórias muito legais Eu gostei muito da primeira Que tem uma pegada mais Mais aventuresca Menos Menos tensa Embora tenha Situações Bastante perigosas Com o Guimor E o Ian Mas até o desenho Ele tem um traço Um pouco mais simples Quase Tendendo pra um Aqueles traços De animação Onde existe uma simplificação Nos No número de 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 traços mesmo De desenhos Pra Pra mostrar Os As expressões e tal Aqui a gente está Acompanhando Os dois Batedores O Ian E o Guimor Andando pelas 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 pradarias Pela região Na sudeste Do reino de Airegil E estão procurando Estão mapeando Locais Não conhecidos Esse é o trabalho Na verdade O trabalho principal Do Ian Como batedor E aí eles encontram Uma guerreira Que anda Ela voa Em um grifo Ela fala Tem uma Determinada árvore Se você for pra esquerda Entra numa floresta Que eu não consigo ver Porque eu sempre estou nos ares Mas Ela Pode ser Pode ser interessante Esse local Se vocês Porem explorar Porque ninguém sabe Pessoas já entraram Mas nunca mais saíram Lá eles descobrem Uma vila Eles vão pra lá Aí eles descobrem Uma vila No meio da floresta Mas é uma vila Morta Uma vila Abandonada Sem ninguém De repente Eles começam a enfrentar Mortos vivos Se envolvem Com uma história De maldição Um tesouro escondido Bem É legal É envolvente É divertido Mas por que que eu falo Que essa história Acaba Se diminuindo Perante a segunda história E já é uma história Super legal Mas na segunda Na Aqui na segunda A história que chama Inimigos Inimigo diabólico O Lokenok vai E aí a gente tem também Uma arte Muito mais detalhada Muito mais complexa A gente vai acompanhar O Ian Ele foi designado Pelo Império Pra resgatar Um grupo de soldados Que tá Além da fronteira De Erundar Eles estão No norte Além da fronteira De Erundar Uma região Cheia de neve Bastante Inóspita E lá Ele acaba Encontrando Vivem No local Vive Vários Vários povos Que tem Uma Seguem Um líder Mas são povos Mais nômades Mais De Grupos Que se Se digladiam Entre si E eles Não querem Se submeter Ao Império Então existe Uma tensão Bastante grande Nessa Nessa região Bem Ele vai Acaba encontrando Soldados Que estão Exilados Numa Eles se esconderam Num templo Abandonado Esses Soldados Eles têm Um comandante Bastante rígido E que não deixa eles falarem Por nada E com o passar do tempo A gente percebe Que Eles têm Alguma coisa Eles fizeram Alguma coisa Ruim Nesse Na missão Deles Era alguma coisa Muito Perversa Quem é Quem são os heróis Quem são os vilões E o Ian se depara com isso É uma É um desenvolvimento Bem interessante Do que Das descobertas Da forma Como a gente vai Percebendo Quem são os inimigos E o Ian Está no meio disso tudo Fazendo a sua missão Mas Tendo a sua própria As suas próprias Convicções Sendo Sendo questionadas Seja para a sobrevivência Seja para Para a sua profissão Como batedor Bem Como eu venho Dizendo sempre O dragoneiro Ele tem Várias Temporadas Por assim dizer Até o número 75 A gente tem o dragoneiro O caçador de dragões Nesse subtítulo Depois Ele vira Dragoneiro rebelde E aí depois tem Não sei o que Negro Está na terceira Terceira série Lá na Lá na Itália Uma série contínua É tudo Dragoneiro Mas Quando ele se transforma Em rebelde E ao longo Da Aqui a gente já tem Até a edição Número 27 Italiana Então ao longo De 27 edições A gente vê Vários Várias questões Que vão colocar O Ian Contra o império Questionando Algumas tradições Algumas decisões Algumas ordens Que são Que ele acaba Levando Então Eu tenho Eu tenho certeza Não li São conjecturas Mas que Por ter esse título Rebelde Ele vai se virar Contra o império Vai acontecer alguma coisa Mais pra frente Mas a gente ainda Ainda está cedo Embora essas sementes Estão sendo plantadas Ainda está bastante cedo Aqui a gente está na edição Número 27 Como eu disse Só na 75 Que muda O personagem Completamente Enfim Gostei bastante Essas duas Zagor Nova Série Dragoneiro São dois Dois títulos Muito bons São histórias Também Que vocês podem Ler qualquer uma delas De forma independente Vocês conseguem ler Zagor Número 13 Aqui que tem edição 668 Ou 670 De uma forma Independente Lê só isso E já está muito bom Vocês vão ter uma ótima aventura De um personagem De um roteiro Que caminha Entre humor E até Questões mais dramáticas Mais para o final Funciona muito bem Mesmo Não conhecendo Toda a cronologia Do personagem Porque até Os personagens Não tem cronologias O Dragoneiro O Dragoneiro também Na edição número 23 Aqui a gente tem duas histórias Muito bem Estruturadas De começo Meio e fim Ele vai Lançar questões Que para quem acompanha A série Pode ter Existe uma continuidade Mas para quem não acompanha Se ler apenas Essas duas edições Vão ter duas boas histórias De aventura Completas E que dá para se divertir Com questionamentos Algumas mais sérias Como a segunda Algumas mais leves Como a primeira Então Bem Acho que vale a pena Arriscar Nesses personagens Conhecer Esses Títulos Mesmo Os Agor Tendo sido Teoricamente cancelado Eu estou Ainda com esperança Que isso aqui retorne Enfim Vou ficando por aqui Comentem nos comentários Se vocês gostam Acompanham Essas séries O que vocês acham delas A gente conversa pelos comentários Se leram Essas edições Inclusive Enquanto isso Me siga na rede social Arroba Presta o Gaud Lá no No Instagram Onde eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Me ajuda bastante A trazer coisas novas Coisas diferentes E além disso Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde amigos meus A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Procura Spotify A coragem de qualquer outro Agregador de áudio São episódios atemporais Então dá para assistir qualquer um Ou ouvir qualquer um deles Sempre vai ter Filmes, séries, quadrinhos Algum jogo Inclusive De recomendação Para vocês Irem atrás É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos